E a justiça suspendeu hoje o induto concedido a Daíl Pinheiro, que tornava extinta a pena de 11 anos e 10 meses por exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso significa que ele vai voltar para a cadeia. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público do Estado. A promotoria entendeu que a Daíl Pinheiro não poderia continuar solto e que não tem direito ao indulto presidencial concedido no fim do mês passado. Isso porque não obedeceu a todos os critérios exigidos para que a pena fosse extinta. Um deles é bom comportamento. Foi o próprio Ministério Público que deu parecer favorável ao indulto, mas voltou na decisão por considerar que houve um erro quando o comportamento de Daíl Pinheiro foi analisado em apenas um mês e não durante o período de um ano. O Ministério Público, ao verificar que efetivamente não houve essa análise percusciente como deveria, recorreu. E graças a Deus, nós temos aí uma prestação jurisdicional no sentido de que se retorne à situação anterior, ou seja, que ele seja recolhido novamente à prisão nos moldes de como estava sendo feito antes. Em junho do ano passado, foram encontrados celulares na cela de Daíl Pinheiro, o que já indica mau comportamento. Inclusive há uma certidão assinada pelo presidente da comissão, onde informa do comportamento péssimo dele e o motivo desse comportamento péssimo, que foi apurado na sindicância e que foram encontrados os celulares na cela onde ele estava preso junto com outros detentos. Inclusive essa mesma certidão, ela o pune com suspensão de visitas, com suspensão de banho de sol. Agora, com a decisão da justiça, Daíl Pinheiro, ex-prefeito de Coari e condenado em 2014 por exploração sexual infantil, vai voltar a ser preso e pode cumprir pena em regime fechado. Ele foi processado com ampla defesa, foi julgado, foi condenado e que ele cumpra a pena que lhe foi imposta. E olha só, ano passado, mais de 700 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foram registrados aqui no Estado. Por isso, a Defensoria Pública agora tem um serviço de atendimento às vítimas. As meninas foram as principais vítimas de abusos sexuais em 2016. Segundo a Defensoria Pública, dos mais de 700 registros, elas representaram 632 casos no Amazonas. Por causa desses números, foi criado pela Defensoria Pública do Estado um núcleo de atendimento a vítimas. A sala vai funcionar dentro da sede. Crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual vão receber atendimento psicológico, jurídico e social. E nós víamos que como essas pessoas não têm condições financeiras de ter um atendimento psicológico, acabava que elas ficavam naquele desequilíbrio emocional, sem o acolhimento, sem o amparo. Um dos diferenciais do projeto, que recebeu o nome de Nova Manhã, é que os agressores também vão receber atendimento psicológico. A gente percebe que se é um problema, que se não for cuidado, ele vai voltar a agredir. Se não aquela pessoa, outras vítimas. E aí, então, esse núcleo também vai receber o agressor e vai cuidar dele, vai detectar algum desvio, algum problema psicológico e vai encaminhar para a rede de proteção e também, no caso dele, para os órgãos competentes. Outros órgãos de proteção à criança e ao adolescente também vão auxiliar os trabalhos. Porque esse atendimento, ele vai qualificar para que os processos, quando cheguem na justiça, não retornem para as delegacias. Além de elas sofrerem e suas famílias sofrerem, muitas vezes elas voltam atrás nas denúncias, porque elas são ameaçadas. O atendimento do projeto será feito no Núcleo Psicossocial da Defensoria Pública, que fica na rua 24 de maio, no centro da capital. E vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h a 1h da tarde. As academias costumam ficar lotadas nessa época do ano. É no começo do ano e perto do carnaval que muita gente busca pelo corpo perfeito. É disso que vamos falar hoje e amanhã aqui no Jornal em Tempo. Na primeira reportagem, os perigos que correm, quem busca resultados imediatos e a qualquer custo. Conflitos com a aparência que levam muitos a isso. Inspira, respira, concentra e força. Caminho longo, mas é assim que muita gente muda os hábitos na hora de emagrecer e ganhar massa magra. Músculos sem nenhuma gordura. Para os especialistas, no assunto, a insatisfação com a aparência foi imposta pela sociedade. Uma pesquisa mostrou que nos últimos 10 anos, 50% dos jovens adultos não gostam do que vem no espelho. 26% são mulheres. Problema nenhum até aí. O perigo é querer alcançar um resultado rápido e sem orientação médica. Quando é que isso não se torna saudável? Quando isso é fonte de sofrimento. Um sofrimento emocional, um incômodo intenso que a pessoa tem, uma satisfação intensa com o próprio corpo. Foi o que aconteceu com o Rei Hildson. Por pouco, ele não morreu. E o motivo do tudo ou nada foi complexo de inferioridade e insatisfação do que via no espelho. Ele acabou usando anabolizantes. Eu me sentia incapaz, menor que os outros, entendeu? Frágil. E resolvi ir para a academia, malhar para crescer. Foi no tempo que eu conheci uns amigos que me apresentaram. Se você quiser, a gente tem um produto aqui que vai lhe ajudar, ficar mais forte. Ele usou mais de três substâncias. O resultado foi imediato. Assim como as consequências. A parte ruim foi quando eu me machuquei. Eu achei estranho e resolvi ir no médico. Fiz exame e tudo mais. Eles perguntaram, eu falei o que tinha tomado. E eles, de imediato, fizeram uma pequena cirurgia. Quando cortaram e começaram a tirar aquele monte de secreção do meu braço, eles falavam, mais ou menos, mais uma semana assim, provavelmente você perderia o seu braço. O trauma foi vencido. Hoje, como faz chamarrão em jiu-jitsu, orienta e esclarece os perigos para quem pensa em fazer a mesma escolha. Em Manaus, uma jovem de 29 anos morreu vítima de infarto na Zona Leste. Foi ano passado. Segundo a família, Lucilene Lima combinava atividade física com medicamentos para emagrecer. O remédio foi clenbuterol. Ele é usado para tratar doenças respiratórias. Mas a substância passou a ser usada também no mundo fitness, como um recurso para a perda de peso por acelerar o metabolismo. Para os especialistas, não é errado fazer o uso de substâncias que ajudem a alcançar um corpo malhado. Mas em todos os casos, seja a dieta alimentar ou suplementação, é preciso orientação e receita médica. O primeiro passo é feita uma anamnese, uma avaliação nutricional, que inclui hemogramas, exames de sangue, para que a gente possa examinar toda a saúde do paciente e assim com isso que a gente possa prescrever esse suplemento de acordo com cada necessidade. Só que na contramão dos tratamentos de especialistas, o mercado negro facilita o acesso a esses anabolizantes. Nossa equipe foi a farmácias aqui da capital tentar comprar duas substâncias. Deca Durabolim e Durateston não tinham nas farmácias. Mas este funcionário afirmou que vende por encomenda. Se ele tiver, eu compro dele. É. É que ele tem um solo da academia que compre e vem aqui, aí toma comida, né? Estão comprando aqui e o senhor se aplica grátis. Assunto polêmico, sintéticos e sem garantia de esterilização. Esses anabolizantes podem até possuir outras substâncias em vez de esteroides. Diferente de quando são prescritos em casos de reposição ou deficiência hormonal. Querendo ficar sarados para ontem. E não é assim. Envolve treino, envolve uma alimentação ideal, uma suplementação ideal. O Conselho Regional de Educação Física realiza campanhas contra o uso de anabolizantes nas academias. Além disso, exige também que os locais tenham profissionais habilitados para acompanhar os alunos. Sete academias foram fechadas, lacradas e outras, um número grande também, estão se regularizando junto ao Conselho. E a principal irregularidade é a falta de professor para orientar. A academia tem que ter um profissional de educação física para orientar o exercício e a atividade dos seus alunos. Amanhã você vai conhecer histórias de pessoas que, na busca pelo corpo perfeito, se tornaram atletas e até profissionais de educação física. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto